Ó, galera. Essa daqui é boa que tem pano. Tem bastante árvore pra gente farmar. Tá legal aqui, hein? Só cola. Face Punch Small 3, galera. Cola ali no... C12, B12. Vai fazer uma base ali. Vai tentar fazer uma base ali. É um peladozinho. Ih, já vem me matar, já. Ah, olha o peladinho que ele me matar, já. Ih, rapaz. É String Sniper, já. Galera, já temos String Sniper na área, já. Eu já quero roubar minhas 50 pedras que eu peguei no chão. Ih. Olha o nós morrendo. Ih, rapaz. Começamos... O Jara. Jaraguá. Caraca, o cara tá de AK fazendo... Porto. Onde a gente nasceu? Porto de segredo. Aí, galera. Vamos fazer aqui, então. Mudamos de plano. Vamos fazer no R16 aqui, ó. Na ilha. Oh, já passei, já. Vem. Galera, eu vou fazer a base aqui, mano. Põe a gente com a coisa de raio desse maluco aqui. Fazer a base aqui. Ó, a gente já tá pertinho aqui, ó. Da plataforma, ó. A gente vai fazer caiaque. E fazer a plataforma. Ó, já temos mesa 1 aqui, hein. Não precisamos nem fazer mesa 1. Já temos um workbench. Será que ela tá quebrando? Não, tá inteira. Dá pra pegar. Cara, que saudade de jogar Vanilla, mano. Farmar sem ter... Cara com LR M249 nas suas costas te matando, velho. Aê. Aê, chegou o primeiro. Parece um prêmio. Aqui, ó. Vai farmar, vai. Eita, pega. Agora chegou. O Tebato, o Tebato, o Tebato. Perdi uma mesa 3, pô. Eita, pega. Perdi uma mesa 3, mano. O Tebato, o Tebato. Vocês pegaram a pedra que tava aqui, mano? Que eu joguei? Faz machadinha aí, mano. Vamos fazer a nossa casa. Tem pedra aqui pra farmar, aqui, ó. Pra farmar aqui pra vocês. Fazer machadinha e picareta, mano. Chegou o bandia. Fala negado. Fala negado. Opa. Salve. E aí, aê. Essa voz aí, mano. E aí, mano. Tá certo, Luiz. Pega a autorização lá, hein, mano. Com o Raduin. O Raduin é o dono do time. Pega lá com ele, lá. Ah, beleza. Esse aqui? Esse aqui? Não, Raduin. Esse é o Jefferson Franzoi. Tá lá na frente, lá. O Raduin. Ah, beleza. Aqui vai ser a base, né? É o começo. Aqui é a base. Ah, beleza. Não vai ser o doerco pra cá, hein. Beleza. Pode deixar. Acabou a madeira, mano. A pedra aqui pra eu farmar. Galera, nossa base tá no S16, hein. Então, vamos. Pai, esse cara é de japonês. Valeu por fazer. Como assim, senpai? Não entendi, mano. Precisa pegar metal pra fazer travar a eletrônica. Beleza. Eles já foram pegar gordura do urso? É que eu coloco a cama sequilhos. Opa, vem aqui. Entra aí, entra aí. Aê. Aê. ATX. Coloca só onde as camas... Ah, coloca aqui embaixo mesmo. Eu vou... É lá em cima, mas a gente faz a base mesmo. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Aqui, o quê? Eu consegui pegar ali, ó. Uh, valeu. Falta agora só... Uma fornalha, mano. Fornalha. Eita. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar essa entrava aqui, na porta da frente. Coloca no armário. Três. Dois. Coloca no armário. Um. Coloca no armário. Tá surdo? Coloca no armário. Vou contar isso. Coloca no armário, pô. Coloca no armário, cara. Coloca no armário. Essa é a regra, tá ligado? Coloca no armário, pô. Alguém guarda isso aqui pra mim, ó. Ó, aqui, ó. Eu vou lá farmar madeira e pedra de novo e fazer fornalha, mano. Falta... Falta 20 metal, pô. Pra dar um coldlock, pô. Beleza, beleza. Vamos tentar farmar um bicho. Quer uma achada, hein? Opa! Eu quero... Eu preciso de pano pra fazer cama, mano. Eu vou lá pegar no armário, pera aí. Ah, tem pano no armário? Tem, tem. Eu trouxe um monte de pano. Ah, eu vou pegar lá. Ah, do urso. A gente pegou do urso. Boba, boba, boba. Vai até que horas? Cara, eu não sei, mano. Enquanto estiver legal pra jogar, a gente vai indo. Não tem hora... Eita! Pega! Os caras... Os caras já roubaram a base de K, com certeza, mano. Não, foi eu que trouxe aqui. Falta o pano? Falta o pano, tem só 26. Mete o metal aqui pra derreter, velho. Eu tenho... Eu tenho essa... Eu tenho essa coisa. Vou botar aqui. Vai, pano, aí. No armário. Vou deixar só outros recursos aqui, ó. Tem que fazer uma porta já e... Deixa que vai segurar o DK. Só deixa que vai segurar o DK. Tem que fazer trava eletrônica pra gente poder, pelo menos, ficar livre pra andar. Caraca, os caras já fizeram o que aqui, mano? Limpa, velho. Não fiquei isso aí, não. Nossa senhora. Caraca, velho. Deixa eu achar o pauzinho pra guardar os que não for DK aqui, ó. Beleza. Cadê a... O... 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 O martelo, mano? Vou deixar aqui, vou deixar aqui. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Te bato? Eu? Te bato tá ali, ó. Ô, Te bato. Te bato. Oi. Ah, peraí que eu vou morrer. Mano, dá um salve, cara. Salve, mano. Como é que você tá? É o Marcos. Para de mexer que eu não consigo ver seu nome. É o Marcos? Tamo junto, velho. Tranquilo? Tamo junto, velho. Aí, time, tô precisando de madeira, hein. Quem puder trazer madeira aí. Quem puder trazer madeira. Agora começa a palhaçada, galera. Peraí, deixa eu pôr o maçã aqui. Caramba, o armário tava pobre há dois segundos. Agora já tá fujo, já. Ô, tem alguém que tá roubando tudo aí, velho. Tem alguém que tá roubando tudo o armário. Eu que peguei aqui, hein. Eu que peguei o armário. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou colocar aqui minha cama. Ô, você tá fazendo o maior, eu acho, hein. Mais um andar. Tá, então. Vou fazer mais um andar aqui, ó. Bah, peraí. Deixa eu fazer uma subidinha, então. Vamos fazer aí, ó. Tomou a gente construir? Ô, Luiz. Ah, o Luiz aí, ó. Ô, Luiz. Faz aí, então, mano. Faz aí, ó. Sou eu, sou eu, pô. Tá aí, ó. Tá bom, então. Tá sempre comentando aí, mano. Eu tenho tudo aqui, só falta recurso. Mandei. Vai construindo aí pra cima. O engenheiro da casa aí, pô. O engenheiro da casa. Ó, aqui tem metal aí, galera. Ah, dá um metal pra mim, ô, Luiz. Dá um metal aí pra mim. Deixa eu fazer com a de lock, véi. Pega aí, pega aí, ó. Pega aí, ó. Valeu, valeu. Tem metal aqui, ó. Tem metal aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Manda aí, manda aí. Quer fazer janela em cima da base? Vai fazer torre? É, só mais dois andares, tá bom. Dois andares. Tá bom. Vou fazer uma torrezinha em cima, assim. Eu te bato, eu te bato. Eu te bato, eu te bato. Pega aqui, ó. Opa. Falta 20. A senha da porta é 0, 0, 0, 0. Mata ali. Começou, galera. Quem tem comida? Quem tem comida? Mata alguém aí, pô. Aqui, ó. Tem que, ó, velho. Mas tem que fazer uma torre. Abre aqui. Pode tirar do rodinho. Pra quem não tá acostumado a ver Zerg aqui no canal, mano, é sempre assim, véi. É 0, 0, 0, 0. Deixa eu tirar essa prava aqui. Sai da frente, sai da frente. Vai começar a zona, galera. Relaxa. Deixa eu passar, deixa eu passar. Vai começar a zona. Tô com fome, sai. Poder me dar uma comida aí? Ih, rapaz. Aqui não tem muita comida, não, rapaz. Tem pensamento malicioso. Galera, deixa eu pegar esse scrap aqui de rodar aqui. Acabou a pedra. Meu Deus. Vamos ver o que vai rodar aqui, velho. Acabou a pedra. A playza farmar sulfur? Sulfur, por enquanto, não vai adiantar. Pô, porcaria. Ô, Suquilis, acabou a pedra. Vou botar de madeira mesmo, beleza? Beleza, 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 beleza. Tranquilo. Vou farmar também, vou farmar também. Tem que fazer uma rodada aqui fora, velho. Ei, você quer comida? Vocês estão colocando coisa aqui fora? Medo de pesquisa, mano. Ah, mano, não. Eu não sei, mano. Tudo muito retardado. O cara tá colocando tudo lá fora, bagulho, mano. Base de decay, eu acho. Base de decay, velho. Ô, dá pra gente farmar esses malucos aqui, essa base aqui, hein? Tô raidando a pedra? Na pedra, então vai, então vai. Raidando a pedra. Os caras já vão começar raidando já. Pera aí, deixa eu farmar, né? Terminar a casa primeiro. Eu não consigo ouvir você, mano. Ai. É uma facada, hein? Tá muito baixo seu microfone, Tube. Foi mal. Nada, não é nada. O objetivo meu hoje é a gente conseguir fazer a plataforma petrolífera de arco, mano. No Zeg, tá ligado? Todo mundo de caiaque, velho. Vai ser da hora, mano. Ah, temos aqui, galera. O vendedor aqui, ó. Não sabia que aqui do lado já tinha vendedor, mano. Que bom, já conseguimos sair aqui no vendedor de barco. De barco. Coisa. A gente precisa farmar, então, sulfor... É, sulfor não. É... Farmar scrap, velho. Pra comprar aqui a... Esparadinha do vendedor, mano. Ui. Tá safe zone ainda? É. Quer safe zone? É de... Scraps. Mano... Quero um salve no vídeo. Saldo Google Play. Hã? Saldo Google Play? Como assim, mano? Tem alguém jogando junto com você? Tem um monte de gente, mano. O clã tá aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Farmando. Tem gente no... O Uber tá lá no... No meio do mar, velho. Nossa, tem um bagulhozinho aqui. Eu não quero nem ver. Como assim, vocês tão raidando já, mano? Ô, tem bato. Oi? O cara achou uma... Com essa granada aqui, velho. Boa! Aí sim, mano. Só pra ver que eu já tô raidando já, velho. Já, mano. Cheguei aqui. Os caras já tão doendo raid já. Já acharam até lançar granada, mano. Tá raidando sem mim? Ixi, mano. Tá com 400 de vida ainda, velho. É, sim. Ah, quanto de vida dá? Eu não consigo ver. Tá com 470. É 470. Então não tá batendo certo. Mas se tivesse o contrário certo, mano, estaria quebrando rápido isso daí. Tá estranho. Parece que o dano da lança aqui diminuiu, então, hein? Nerfar a lança. Quebra mais rápida. Não, não. Não, não. Acho que é essa escada aqui que tá atrapalhando. Acho que é a escada que tá atrapalhando. A escada que tá atrapalhando? Não, não. A escada que tá batida, sai um de dano. Acho que não faz muito sentido. Deixa eu ver. Acho que é a escada que era pra ter quebrado, ó. Olha a diferença, mano. Vivi, tu tá de moderadora? Fala aí pra ver se você tá de moderadora. Ah, não. Tá certo. Agora tá certo. Ah, não, velho. Ih, ferrou. Aqui é a entrada, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra direita, aqui, ó. O armário é aqui, ó. Onde é o armário? O armário tá aqui, ó. Aí, ó. Vamos quebrar essa parede aí. O armário tá nesse quadradinho aí, ó. Então tá pra direita ali, ó. Tem que quebrar ali, ó. Quebra o bom, quebra o bom, quebra o bom. Caralho de lança, mano. Tá tudo quebrado. Tá tudo quebrado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Essa parede não vai dar nada, mano. Não vai dar nada. Ô, time, para aí, mano. Vocês estão quebrando a parede aqui, ó. De lá de fora. O armário tá em cima, eu acho, hein. O armário deve estar em cima, mano. Mas é muito burro. Bando de burro. Tem que ter BF mesmo. Tá tudo aberto aqui em cima, ó. Tá tudo aberto aqui em cima. Ah, se você é burro, velho. Pelo amor de Deus. Ah, tá tudo aberto aqui em cima. Tinha que assistir o Tebato, né? Que isso, a culpa nem é minha, não. Que base louca é essa daqui? Ah, água aqui, ó. Olha o botinho, ó. Como é que bebe? Como é que bebe? Como é que bebe? Abra a boca e engole. Abra a boca e engole água. Dá não, dá não. Como é que bebe? Ai, caramba. Pera aí. Não tô conseguindo, só parece abrir. Aparece abrir. Ah, clica galão? Cara, é aqui, ó. É aqui na torneira que bebe. Não, é piscina, é piscina. Ah, piscina. Ô, Tebato, vamos tomar um... Vamos tomar um banho de piscina aqui, Tebato. Tebato, vamos tomar um banho de piscina aqui. Opa. Vou tomar água também aqui. Ah, já achei, já achei. Boa, boa, boa. Tem alguém sem ela para as mãos. Que isso, vai pegar a micosa aí, mano. Cuidado aí, mano. Vai pegar a micosa, a piscina aí. Vamos embora. Tem um cara ali, velho. Ali é onde? Fala a direção. Ih, o Tebato é japonês, mano. 80. 80, 80, 80. Vamos embora, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É a nossa base, os caras da nossa base, mano. Aê, chegão, time. Eita, como é que pode isso? Se liga aí para autorizar aqui, mano. Oi. Depois tem que te treinar uma foda, hein. Aê, autoriza a sentra aí, galera. Autoriza a sentra aí, mano. Autorizem a sentra aí. Sai da frente, sai da frente. Dá tipo web, dá tipo web. Nossa, o Tom... Tá, começou já. Sai da frente. Deixa eu sair de perto, que vai começar a gritaria. Pera aí. Aê, aê. Aê, rapaz. Tá bagunção. Caraca, já passaram a bola no limite dele. A cara, C4. Tô raidando a C4 que a porta tá aberta. Aham, muito inteligente. C2, calma. É alto. É muito inteligente isso. É alto. É alto. Pura. Rapaz, já roubaram. Já lança... Lança granadeira, hein. Caraca. Tão com música ainda? Aê, beleza. Porra, mano. Para de... Ó, esse Mikael aqui, ó. Esse Mikael, galera. Esse cara é impostor aqui, ó. Esse Mikael aqui, ó. Mikael, ó. Beleza. Beleza. Eita, figa. Galera, vamos lá na... Vamos lá na... Vamos lá na coisa, mano. Não, lá na safe zone de desmontar. Bora pra safe zone lá, galera. Bora. Vamos todo mundo junto, mano. Porque eu tô com muito loot aqui, velho. Peraí, peraí. Deixa eu guardar só a gasolina aqui, ó. Deixa eu guardar a gasolina aqui. Peraí. Deixa eu tentar... Deixa eu tentar na base, velho. Tá difícil. Eu não consegui entrar na base, galera. Tá trombando com todo mundo, tá ligado? Bora ali no pescador rapidão, mano. Vamos no pescador rapidão ali. Tebato, eu te assisto desde ontem, mano. Tebato, eu te assisto desde o C4. Pô, aí sim, hein, mano. Caramba, foi o meu primeiro vídeo que estou no canal. Tebato, eu te assisto desde ontem, mano. Tamo junto, mano. Seja bem-vindo. Nunca é tarde. Cuidado com as coisas na mão, hein. Tem que tirar a arma da mão aí. Nossa! Tem que dar sem fisione, galera. Tem que dar sem fisione lá. Vamos dar sem fisione agora. Faz um take. Dá uma comida aí, Tebato. Eu não tenho, mano. Tem que dar uma comida aí, mano. Eu não tenho nada, mano. Eu estou armado, eu estou armado. Ai! Isso, o que é que é isso? Esse aqui, esse aqui, ó. Matei, matei, matei. Matei. Matei, matei, matei na lança. Eu vou morrer, eu vou morrer. Alguém pega o loot aqui, ó. Raduin, Raduin, pega o loot aqui, ó. Pega o loot aqui do meu corpo. Eu vou morrer. Nossa, já era. Todo mundo pegou já. Já roubaram, já. Ué, me mataram ainda, velho. Ó, foi o God que me matou. Foi o God, mata o God aí, ó. Mata o God. Foi o God que me matou. Caraca, que bagunça, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.